Saúde é coisa séria. Traga sua receita até a Farmácia do Trabalhador e uma mega promoção. Cestão do povo. Na compra de qualquer produto, você recebe o cupom para concorrer a um ano de cesta básica. Farmácia do Trabalhador. A Bela Ótica está com uma infinidade de bolsas, carteiras, relógios e perfumes importados. Temos também maquiagens, semijóias, alianças de compromissos, óculos solares, armações. Bela Ótica, na Rua Lauro Leite, no centro de Peixoto de Azevedo. Final de semana, a rapaziada tenta ir se divertir para relaxar um pouco. Um cidadão estava numa determinada casa noturna, aonde se deparou que sua ex também estava no local. E depois ele pegou o seu veículo e aí saiu de diligência e conseguiu encontrar. E ela estava já no banco de carona do seu ex-amigo, que no atual da situação já não era mais amigo. Segundo informação que consta no boletim de ocorrência, ele tentou jogar o veículo contra o veículo que estava a sua ex e o seu ex-amigo. E aí, ele revidando, puxou um revólver calibre .38 e disparou contra o veículo que acertou o vidro. Resultado, os dois presos e a arma calibre .38 apreendida. Eles dois agora estão aqui na Polícia Judiciária Civil esperando para dar maiores esclarecimentos para o delegado. Sim, foi na noite de ontem. Uma senhora, ela veio aqui e deu queixa contra o seu ex-marido. Segundo ela, ele estava perseguindo. Primeiro veio o Schumacher, que ele foi alvo de um disparo de arma de fogo. Segundo ele, um elemento por nome de Gilberto acabou efetuando um disparo contra o seu veículo. As guarnições fizeram perseguição e o Gilberto foi localizado próximo ao estádio, lá em Matupá. Foi preso, trazido para o quartel e dentro do veículo do Gilberto foram ouvidas as pessoas. E uma senhora disse que o Schumacher estava perseguindo ela e havia abatido o carro do Schumacher contra o veículo que ela se encontrava dentro, que seria o do Gilberto. O Gilberto efetou um disparo de arma de fogo. No carro do Gilberto foi encontrado um revólver, calibre 38, com cinco munições. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia por porte legal de arma de fogo. E o Schumacher acabou sendo encaminhado junto, porque ele estava perseguindo a ex-esposa. E também por direção perigosa, onde veio abater o seu veículo no veículo de terceiros, né? É, lá o delegado vai enquadrar os dois, né? São crimes distintos, né? Se pode assim dizer. A certeza é que um estava com um porte legal de arma de fogo e acabou disparando contra o Schumacher. A Bela Ótica está com uma infinidade de bolsas, carteiras, relógios e perfumes importados. Temos também maquiagens, semijóias, alianças de compromissos, óculos solares, armações. Bela Ótica, na Rua Lauro Leite, no centro de Peixoto de Azevedo. Saúde é coisa séria. Traga sua receita até a Farmácia do Trabalhador. E uma mega promoção, Cestão do Polvo. Na compra de qualquer produto, você recebe o cupom para concorrer a um ano de cesta básica. Farmácia do Trabalhador.